Olá, estamos começando mais um Momento Saúde pela TVSB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. Hoje estou recebendo aqui a Jéssica e a Ana Tereza e nós vamos falar sobre medicamento manipulado. Eu queria falar para vocês o seguinte, quando eu falo Ana Tereza, para quem não conhece, está aqui a Ana Terra. E muitas pessoas vão até a farmácia dela e ela não aparece. Então, hoje estamos recebendo aqui a Ana Terra e a Jéssica, que é farmacêutica também da farmácia de manipulação, que hoje são duas farmácias, uma aqui no centro e uma na Zona Leste. Nós vamos falar sobre o endereço das duas, tá bom? Vocês que estão nos assistindo, se você tiver alguma dúvida que queira tirar, fica à vontade, faça a pergunta. Tem as duas profissionais aqui que podem tirar a dúvida de vocês. Muita gente tem, né? E compartilhe o vídeo, compartilhe com as pessoas, com os grupos que você tem, Facebook, porque é um assunto muito importante. É um assunto que eu vinha conversando com a Ana há muito tempo, que eu estava querendo trazer a Ana aqui, por se tratar, falar sobre medicação, como eu trouxe uma farmacêutica para falar de medicação convencional, de medicamentos químicos, né? E hoje, trazendo a Ana Terra e a Jéssica para falar um pouco de medicamento manipulado. Ana, Ana e Jéssica, seja bem-vindo ao Momento Saúde. Muito obrigada, Carlinhos. Então, vamos lá. Vamos começar do começo. Como funciona a farmácia de manipulação? Pode, vocês podem entrar lá, fica à vontade, quiser as duas falar um pouco, fica bem à vontade. Bom, primeiro que, assim, na Ana Terra, muitas vezes eu estou lá dentro. Exatamente. Então, caso você queira falar comigo, pode me chamar. Eu não fico muito no balcão, porque tem outras atividades, né? Mas podem me chamar que eu estou à disposição. Tá. Quando eu falo assim que você não vê, porque realmente, muitas vezes, sou cliente da farmácia, ela sempre dá um fundo. Mas se precisar, chama, as meninas chamam e você conversa com ela. Tanto que um dia eu chamei para conhecer ela, que eu não conhecia, pessoalmente. E aí, vamos lá, Eita. Como que funciona a farmácia de manipulação? É diferente da convencional, lógico. Sim. A farmácia de manipulação, a gente faz o atendimento, a atenção farmacêutica e também a produção do medicamento manipulado, né? Então, é uma etapa que na drogaria não existe. A produção e a gente tem muitas regras que a gente segue para poder fazer essa produção com segurança. Essa segurança que você fala tem que ser um laboratório muito bem montado, com toda a vigilância sanitária dando parecer favorável para você trabalhar. Não é manipulado de qualquer forma, né? Não de forma alguma. Nós temos regras rígidas da Anvisa e nós temos que seguir todas, porque a vigilância sanitária da cidade vai fazer a fiscalização e é bem rigorosa. Então, assim, muitas pessoas têm essa dúvida, né? De que, às vezes, é feito de qualquer forma. Não é assim, gente. Tem muita regra para seguir se a gente quer trabalhar. Manter o estabelecimento aberto. Eu falo também que é dessa forma, porque sou uma profissional que está falando. Ana, eu tenho uma filha que é farmacêutica e ela também trabalhou tempo com manipulação. Então, ela sempre me contou em relação com os cuidados que você tem que ter para fazer a manipulação do medicamento. Periódicamente, nós recebemos visitas da legislação, da Anvisa, que fazem todo o monitoramento do processo, a documentação. Nós temos todas as matérias-primas, todos os processos que o medicamento passa, desde o momento que ele chega no balcão com a receita, até voltar para a mão, o medicamento pronto em si, para a mão do paciente que vai fazer uso, ele é todo registrado, todo documentado. Então, são... Tem a rastrabilidade. São normas. Curiosidade minha. Essa matéria-prima que você utiliza para fazer determinada medicação, existem matéria-prima de primeira e de segunda também ou não? Não, não existe. Sempre... Para nós, na manipulação, quando ela é regulamentada, não existe. É a matéria-prima de qualidade que tem que seguir, tem que estar dentro dos padrões, dentro dos parâmetros para cada matéria-prima. Muitas são importadas, muitas são importadas, então, quando chegam ao Brasil, muitas vezes, através de fornecedores, né? De distribuidores, é feita a... Muitas análises são feitas no local, no fornecedor, para garantir que aquela matéria-prima realmente foi a comprada, né? A pedida. E quando chega na farmácia, nós também temos que fazer análises para ter certeza que é aquela matéria-prima. Com aquela dosagem, né? O teor do princípio ativo, vem todo um laudo especificando vários parâmetros que a gente tem que levar em consideração para identificar que aquela matéria-prima realmente é... É adequada no processo. A matéria-prima é de qualidade. Então, assim, é... Se não houve degradação no processo, no armazenamento. Existe a pena... Desculpa. É muito rígido. Às vezes as pessoas não conhecem a farmácia de manipulação a fundo, por isso que é bom trazer as profissionais para explicar por quê. Quando se fala manipulação, a pessoa fala assim, ah, mas será que o químico não faz o efeito melhor? Porque será que é confiável? É confiável. É confiável porque, pelo que as duas farmacêuticas estão falando. Porque existem critérios, existem regras, existe uma vigilância que acompanha, a Anvisa que acompanha. Então, é confiável sim. Sim, tanto que hoje nós temos na terra a pesagem monitorada por computador, que dá uma segurança muito grande, tanto para nós que manipulamos, quanto para o paciente. E a gente tem, assim, muita coisa para seguir, para fazer um medicamento com segurança, com eficácia. E se a gente utiliza o mesmo princípio ativo, até o efeito vai ser o mesmo e até os efeitos colaterais, caso eles sejam possíveis, apareçam para alguém, né? Porque não é para todo mundo. É, cada paciente é de uma forma que acontece a reação, né? Exato. Existe apenas medicamento natural na manipulação ou não? Sim, existe. Existem os fitoterápicos, né? Que são a base de plantas e nós usamos cápsulas, existem hoje cápsulas vegetais também. Então, consegue sim fazer um produto natural. 100% natural. Não que isso restringe a manipulação apenas ao natural. Exato. Nós também temos a alopatia, que são, entre aspas, os medicamentos químicos. Tem a homeopatia, que são os florais. Os florais. Todo mundo acha que a manipulação é só medicamento natural. Não, você também encontra os medicamentos químicos. Sim. Para efetuar a manipulação, para fazer o uso, seguir uma receita. Eu, quando eu vou lá, eu sou curioso, eu gosto de ficar olhando, né? Eu acho muito interessante as fórmulas, né? Para que serve, o que que faz. E a todas as meninas da farmácia, muito bem preparada, se perguntam alguma coisa, elas estão prontas para informar, né? Sim. Só entra muito em contato com a Fernanda lá, né? A Fernanda é... É, a Fernanda faz tempo que trabalha com a gente. A Fernanda conhece muito, né? Ela conhece bastante, bastante. Esse é um outro critério que nós prezamos muito na farmácia, que não é só a especificação das matérias-primas, mas também da nossa equipe, do nosso time na terra. Qualidade do atendimento. Isso, né? Serviço prestado. Exatamente. Porque você não adianta ter aí um comércio de ponta e os atendentes não têm informação nenhuma do que você está vendendo. Exatamente. E ali eu sou testemunha, sempre muito bem revelido. E não adianta você ter um medicamento que é maravilhoso, que vai funcionar para a pessoa, mas essa pessoa não consegue ter acesso porque a informação não chega para ela de que é um medicamento importante para ela. A gente, quando está no atendimento, tem que saber ouvir muito o paciente para poder atender as necessidades de cada um. Você sabe que esse acolhimento que vocês fazem é a mesma coisa quando o paciente vai no médico e ele é bem cuidado, bem recebido, o atendimento humanizado. Ele já cura 50% da doença dele. É verdade. E ele numa farmácia, igual vocês são, é um tratamento que dá ao paciente já sente segurança e quando ele toma a medicação, ele já toma com, acreditando mais ainda, uma fé a mais que acaba resolvendo o problema dele. A gente se preocupa não só na produção do medicamento, mas também com o ser humano. Tanto que a gente tem estampado na nossa camiseta, cuidar, aliviar, transformar a vida. A gente acredita nisso, né? Que a gente pode transformar uma vida. Você tem uma dor, a gente fazendo um medicamento que vai aliviar a sua dor, olha o ganho de qualidade que você vai ter. A gente realmente acredita muito nisso, são os nossos valores. Desde o momento que a gente faz a recepção desse paciente com atenção, com carinho, prestando atenção na necessidade dele, muitas vezes no ouvir o que esse paciente tem a falar pra gente, até no momento em que as meninas no laboratório, também muito bem preparadas, muito bem equipadas pra fazer essa manipulação. Exatamente. A gente colocando a energia, acreditando naquilo que elas estão fazendo, que realmente vai mudar a vida de uma pessoa aquilo. A importância do trabalho que ela vai executar. Exatamente. Eu falo muito do atendimento humanizado, existe, isso daí agora é o que eu vou falar, não é as duas, tá? Em relação aos atendimentos que existem no pronto-socorro. Os atendimentos não são humanizados, por quê? Toda briga que tem lá, falta de uma pessoa que tenha conhecimento do que é aquilo e fique ali pra dar atenção pro paciente que o que, quando ele procura um médico ou uma farmácia, esse paciente já tá doente, então ele precisa de um atendimento que seja respeitado, seja um atendimento humanizado, você resolve metade do problema do paciente e depois você vai pro atendimento. Infelizmente isso peca muito na rede pública de saúde. Qual a importância que tem de um farmacêutico estar ali no balcão pra olhar o atendimento, porque tem a atendente que tá ali, conhece bastante, mas o farmacêutico tá por perto. Sim, nós estamos pra supervisionar, dar suporte, transmitir conhecimento técnico quando a pessoa necessita, então a gente tem que tá próximo ali, acessível pra poder dar toda essa orientação, essa informação, né? Eu já vi isso em farmácia de convencional, o paciente chega lá, entrega a receita, a atendente tá, explica, né, o que que é, aí eu já vi isso. Você é farmacêutica? Não. Sou balconista. Quero falar com farmacêutica. Sim, é possível. A farmacêutica tá ali no balcão, né? É possível. Acontece, acontece. Tem que ter, porque é tirar dúvida, às vezes é uma falta de segurança do paciente, né? Sim. E ele quer ter uma segurança maior, e é legal que às vezes a farmacêutica vem e fala igual. É. Porque já... Isso é muito importante, porque várias vezes acontece, né, a gente presencia muito, os clientes, os pacientes, eles terminam de tirar as dúvidas com o farmacêutico no balcão da farmácia, às vezes esqueceu de perguntar alguma coisa pro médico, põe dúvidas. Exatamente. Então, é importante a gente tá lá pra sanar essas dúvidas. E também, assim, tem muitos tipos de situações, né, às vezes tem uma situação que você quer uma coisa muito rápida, você já sabe o que você quer, você já tá acostumado, então você não precisa chamar o farmacêutico, né? A atendente pode te auxiliar muito bem, mas sim, você pode, quando você quiser, a qualquer momento, porque o farmacêutico tem que estar presente na farmácia, né, todo o tempo de funcionamento. Tempo todo, né, de funcionamento. Então, você pode sim solicitar o farmacêutico, muitas vezes o farmacêutico vai tá lá no balcão, então pode sim, não tem nenhum problema quanto a isso. Eu vou falar por mim, que eu já fiz isso e muitos pacientes fazem. Pega uma receita, ele vai primeiro na farmácia de manipulação. Dá pra manipular isso aqui? É. Não são todos, né? É porque, assim, o medicamento manipulado é mais acessível, né, financeiramente, do que o industrializado, então é uma alternativa importante. Mas não são todos os medicamentos que... Não, não são todos, porque tem alguns que são os de marca, né, os de referência, que estão ainda sob patente. Então, aí, a indústria tem a exclusividade pra poder comercializar. E se entende, porque foi a indústria que fez todos os testes, que fez o desenvolvimento do medicamento. Então, é normal. Direito, né? Exatamente. É o direito que eles têm de ter a patente, né? Durante dez anos, toda a exclusividade de mercado são deles. São deles. Depois que começa a liberar. E libera pra outras indústrias e também pra farmácia de manipulação poder fazer. E, assim, tem muita gente que eu escuto também falar, das perguntas que eu vou fazer pra você, em relação ao medicamento manipulado. São seguros? Muita gente questiona até pra mim. Se confia? Eu confio. Sim. São seguros? Pra mim, são. São seguros. Certo. Totalmente. Às vezes, são mais adequados pro seu caso, porque, imagina, assim, uma pessoa idosa que não consegue engolir um medicamento que só vem comprimido. Tem muito disso, né? E aí, a gente, na manipulação, conseguir fazer uma outra forma farmacêutica pra essa pessoa. um xarope, um sachê, um sachê pra misturar na água, no suco. Então, a gente consegue flexibilizar mais, né? Adequar o tratamento pra esse paciente. Então, é versátil, né? Tem essas... Exato. Essas vantagens. Tem. É sempre visando o bem-estar do paciente. Porque tem uns comprimidos convencional, gente, precisa ter uma garganta boa pra engolir, né? É, tem muita gente que tem dificuldade. E tem. Você pega um idoso aí que tem algum problema aí, só, eu falei, só assim, amassar, bater, dissolver, né? Porque senão não tem condição de utilizar. E muitas vezes, assim, esses medicamentos, eles são amargos. Então, na manipulação, a gente consegue disfarçar o sabor amargo, consegue fazer, tem alguns recursos pra facilitar eles a adesão, pra facilitar com que ele termine o tratamento, porque muitas pessoas acabam deixando de se tratar, porque tem alguma dificuldade desse tipo. Exatamente. Então, a gente consegue resolver facilmente na manipulação. Tamanho de cápsulas também. Sim. É uma outra situação que a gente consegue adequar o uso desse paciente. Por exemplo, o paciente não consegue tomar uma cápsula muito grande. Ele tem a opção de fazer cápsulas menores. Ah, eu posso tomar três cápsulas menores, vai mais de uma grande. Exatamente. Até sobre isso que eu ia perguntar, né? Às vezes, você, o médico receita lá, são 30 cápsulas, uma diária, uma por dia. Aí eu chego na terra, eu tenho 60 comprimidos lá. Aí a pessoa fala, mas por que 60? Porque a fórmula também não cabe, né? Exatamente. Nas cápsulas, né? Então, coloca a dosagem maior, só que você toma duas. Isso acontece muito. Eu já vi pessoas, não, eu não quero 60. O médico, quando eu tomar, até se explicar, né? É que cada cápsula vai meia dose, né? Porque o pó é muito fofo, não cabe. Ficaria uma cápsula muito grande, não conseguiria tomar. Aí dobra a quantidade. Exatamente. Aí, ao invés de tomar uma cápsula, toma duas, pra ter a dose certa. Mas aí tem que ter toda a explicação. Tem. Aí entra a formação farmacêutica. Mas ainda sai de lá meio assim, não sei lá. Será que é isso mesmo, né? Ana, quanto tempo você tá no centro ali? Sua loja, sua farmácia. Eu abri a farmácia em 91. Em alguns anos. 30 anos. Esse ano vai fazer 31 anos. No centro, eu tô... Eu mudei pro centro em 94, mais ou menos. Porque eu tinha farmácia num local mais escondido, que não conseguia... É... Muitas pessoas, né? Muitas pessoas não tinham facilidade. Não ficavam sabendo. E aí eu mudei pro centro. Ali no centro faz muito tempo já. Sim. Sempre foi naquele local. Naquele local ali. Sempre. Tem você, tem muito, tem bastante farmácia. Mas pra você escolher uma farmácia de manipulação, qual o critério que, por exemplo, o paciente tem que ter pra escolher uma farmácia de manipulação? A confiança. A confiança. É uma coisa que você precisa prezar muito. Você precisa ver do momento que você chega na farmácia, qual a sua impressão? Você é bem recebido, o ambiente ele é acolhedor, você confia. Exatamente. Qual é a opinião no mercado, tem credibilidade. Isso é uma coisa muito a se prezar. Saber também, assim, o que a gente pensa, né? Como a gente encara o paciente, qual o respeito que a gente tem por ele. Isso também vai refletir no laboratório. Não só no atendimento. Exatamente. Mas quando a gente tá fazendo o medicamento no laboratório, a gente pensa nele, a gente quer, tem essa vontade de que seja um medicamento que traga um bem-estar, uma felicidade pra pessoa, afinal. Ela vai estar se curando de alguma coisa que incomoda muito. A farmácia, eu volto a falar, eu sou testemunha de frequentar a sua farmácia e eu nunca vi alguém estar reclamando ali de atendimento. Às vezes em alguns lugares que você vai, a pessoa fica brava com alguma coisa. Mas assim, é que nem a Jéssica falou, o atendimento, nesse ponto, é tudo. Você chegou ao impacto, é a primeira imagem que vai ficar na sua cabeça. A pessoa vai continuar indo, mesmo, vão dizer que a medicação seja mais cara, mas não quero saber. Eu vou na Ana, eu vou na farmácia, eu vou naquela, porque o pessoal me atende. E isso faz o diferencial. Faz, é. A gente tem que se colocar no lugar do paciente, do cliente e tentar entender o que ele precisa pra poder satisfazer, né? É que eu falo sempre, atende o paciente como se estivesse atendendo você ou sua família. Exatamente. Você queria pra outra pessoa, é o que você vai fazer com sua mãe também? Exatamente. Não, então atende bem, isso daí se propaga, né? E eu nunca vi falar mal de vocês. É o que você falou, né, Carlinhos? É um atendimento humanizado. Humanizado. Não encarar o paciente como um cliente, mas ele é um paciente, é um ser humano que precisa da total atenção ali, naquele momento. Eu falava muito com o doutor José Antônio, na unidade básica, falei, doutor, empresta seu jaleco pra mim. Ele falou, por quê? Eu falei, eu vou passar na cabeça pro pessoal lá fora. Porque assim, o pessoal sentava na frente dele e já melhorava. Isso faz, é. O que é? O atendimento é atenção. Se o médico atende em 10 minutos, ele levava 15, mas por quê? O jeito de atender. As pessoas gostam de pessoas assim. A pessoa sai com insegurança, ele sai com uma receita. Ele pode estar receitando um remédio que não tem nada a ver, mas ele confia naquilo que o médico passou, pelos cuidados que ele teve, pelo atendimento. E a farmácia também é assim. É isso mesmo. Com certeza. O que significa manipulado ser personalizado? Ele vai atender as necessidades de cada indivíduo. Então, se você tem algum problema, tem diabetes, por exemplo, e você só encontra na drogaria um xarope com açúcar, na manipulação você consegue um xarope próprio pra que não aumente a sua glicose, o próprio pra diabéticos, que não vai afetar a glicemia, não vai fazer aumentar. Vocês têm muitos pacientes com diabetes? Temos. Temos muito, muitos pacientes. O que é mal utilizado por diabetes dentro da farmácia de manipulação? A gente faz tantos medicamentos, assim, alopáticos, né, com prescrição, e também nós temos alguns naturais que são, assim, complementares pro tratamento. Porque, às vezes, se é uma glicemia... São cápsulas mesmo ou em chá alguma coisa? Cápsula ou chá. Dependendo do nível de glicemia, então, você pode até controlar só com medicamento natural, assim, produto natural. Não precisa ser necessariamente alopático. Só que a pessoa precisa entender que o chá, ele é curativo, né, ele vem trabalhando no seu organismo pra melhorar. Não é igual a um medicamento específico, né. Você pode ir tomando, mas você não vai ter um resultado, assim, ah, você vai tomar um chá, mas você tá... Tão rápido. Mediado. Não tem como. É, não é, não, muitas vezes não é dessa forma mesmo. Mas tem alguns produtos que bloqueiam a entrada de glicose no sangue, absorção. Então, isso é muito importante pra quem come, mesmo diabetes, gente, a gente vive cercado de carboidrato, né. Então, é difícil, é muito difícil ter uma dieta, assim, livre, com baixo carboidrato. Não tem como, né. Né, e fora as tentações, né. Faz 15 dias que eu tô na luta contra isso, não é fácil. Tem, tem produtos que você pode, por exemplo, você sabe que você vai a uma festa, que vai ter bastante carboidrato, você pode tá usando um bloqueador de carboidrato. Vai bloquear parcialmente. Mas vai gerar, é uma outra coisa. Exatamente. Então, isso é uma informação interessante que as pessoas não sabem, entendeu. Muitas pessoas não sabem. Sabe quem vai até a farmácia, mas não tem uma informação, no geral, que a população entenda que existe esse tipo de medicação. Porque quando você vai em casamento, festa, você é com o homem, né. E muita coisa também. Antigamente, era muito difícil você encontrar um alimento que fosse livre de açúcar, gostoso, né. Hoje, nossa, hoje tem muita coisa gostosa. Então, dá pra... Dá pra ter um controle. Então, é difícil perder depois o pezinho, depois, né. Perde. Eu consegui desinchar uns 6 quilos em 15 dias. Desinche. Olha. Mas o que que é? Tira no açúcar, refrigerante, né. É. E o veneno. E o bendito do pãozinho, que é... Os principais vilões da dieta. Passa na frente da padaria, né. Meu Deus. Ela não briga, faz assim. Mas eu vou resistir. Tem que me cuidar. Não tem jeito. É isso mesmo. A dose recomendada pode ser aumentada, diminuída ou interrompida por conta própria? Não se deve. Tá? Não se deve. Tem que seguir mesmo a orientação médica. Tem alguns medicamentos que você tem que fazer um desmame. Existe um protocolo de desmame. Principalmente os antidepressivos. Esses medicamentos tarjados, né. Tarja vermelha, tarja preta. Aí não se pode parar de uma vez. A tarja vermelha, pra que que é? O tarja vermelha, ele tem um pouco menos de efeitos colaterais, né. Mas mesmo assim, ainda são efeitos colaterais importantes. Então, só são vendidos com receita médica. É a receita branca. Então, é a receita carbonada, né. A branca, que tem a segunda vira. Agora, a preta. A tarja preta é mais... Mais complicada. É complicado ainda. Precisa mesmo ter um acompanhamento médico. Porque o organismo, ele não entende essa interrupção rápida. E as pessoas, Ana, sofrem muito em relação com isso. Por quê? Eu já falei, até com o médico aqui, quando a pessoa começa a tomar um antibiótico. Tá com infecção de garganta, começa a tomar amuxilina. O médico mandou tomar, sei lá, 10 dias. Tomou 5, a garganta tá boa. Para. Passa um mês, dois meses, garganta começa. Ah, eu tenho amuxilina, vou tomar. O restante... É, esse é um problema, porque... E vai criando resistência pra bactéria. Isso foi uma das coisas que a Anvisa determinou que o antibiótico também seria um medicamento controlado. Porque tava um uso indiscriminado e tava tendo muita resistência bacteriana. Exatamente. Por causa dessas interrupções antes de terminar o tratamento. Porque às vezes você não tem mais o sintoma, mas você não conseguiu matar ainda. Tem que tomar. O que tá causando tudo isso. Tudo que o médico passa, toma, né? É. Sem contar que dá pro vizinho, né? Ah, eu soubeu, você tomou um oxilina minha aqui, toma que foi bom pra mim. Hoje uma fala muito comum é... Ai, parece que os antibióticos não fazem tanto efeito como fazia antigamente, não são tão bons. Não fazem mesmo, as bactérias estão assim... Estão super resistentes. Estão ali só com uma criada resistência. Às vezes era uma dor de garganta antibiótico, uma dor de cabeça antibiótico, criou-se resistência. E eles não sabem que dentro da farmácia de manipulação tem vários medicamentos. Um que eu falo, eu não deixo de usar o própolis. Sim, o própolis é maravilhoso. Eu tomo minhas quinta gotas todos os dias. Se garganta, por exemplo, se eu esqueço de tomar, fico uns dias sem tomar, que acaba acontecendo, você toma, depois que chega numa idade, você não pode tomar friagem. Você toma, as gargantas começam um pouco, você toma, no outro dia você sente que você não está bem. Tá. Isso é um medicamento barato que todo mundo devia ter dentro de casa. Sim, é fantástico, fantástico. Em relação, eu vejo também pessoas que falam em relação das cores da cápsula. Existe alguma diferença? Tem. Tem? Tem. Bom, pode ser muito bom quando a pessoa não tem alergia ao corante. Porque daí a pessoa toma muitos medicamentos, precisa diferenciar. Muitas pessoas, será que eu tomei já? E acaba confundindo, tomando o dobro da dose, quando são medicamentos iguais, a mesma cor. Então, isso é importante para diferenciar. É um dos fatores que agrega. É muito... Se a pessoa tiver alguma alergia ao corante, então aí a gente pode fazer em cápsula, em color também, ou opaca, branca, né? Para não ter esse problema da alergia. Intolerância também. Tem muitos medicamentos industrializados que ainda usam a lactose. E hoje, quantas pessoas você conversa que tem intolerância à lactose. O que está acontecendo com esse povo? Não sei te explicar. É a alimentação dos pais que vêm passando. Não, olha... Não se via falar disso, Ana. É, mas talvez até, assim, já existia, mas não conseguia determinar o que era, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela estava falando sobre o câncer, né? Antigamente não existia, eu falei, existia. É... Falava assim, ah, estourou a úlcera dele. Provavelmente era câncer naquela época, mas não tinha, assim... Não era tão falado igual é hoje. Tudo bem, porque hoje... A medicina vai avançando, tem outras formas de diagnóstico, né? Então... É, às vezes... Antes, por exemplo, Alzheimer. Não se falava em Alzheimer, mas... Mas sempre tinha alguém da família caduco, né? Vamos dizer... Isso, isso. Era essa a expressão que você usava. São as expressões, só que mudaram, né, Jéssica? A Jéssica ainda é mais novinha, não sei se ela ouvia esses termos, né? Ela é mais nova, né? Ouvia, eu ouvia. Mas era... Noi, tripa. Já ouviu falar disso? Deu noi, na tripa. É, hoje está tudo muito mais fácil de se diagnosticar, tem muitos nomes, tem muito... Graças a Deus tem muito tratamento hoje em dia. Antigamente, pessoas morriam de gripe. Hoje, ah, estou receado. Você consegue fazer um tratamento. Uma semana você está bem. Mas, assim, ainda naquela época antiga, o pessoal era muito de chás, né? Sim. Era muito chá que era tomado. Hoje, a pessoa dificilmente se toma um chá. É, assim, eu vejo que é meio cíclico. Tem fases, né? Épocas. Então, a época muito natural, chá, fibra e tal. Hoje ainda fibra e tudo. Mas os chás, a gente percebe que perderam um pouco de espaço, assim, na vida das pessoas, né? Porque a vida é muito corrida, não quer parar para ferver a água, esperar 15 minutos para depois tomar. Então, mas aí já tem cápsula, já tem outras coisas que a gente consegue suprir. Se esses youtubers da vida, os influencers da vida aí, usassem para mostrar que chá é bom, porque é bom, né? Em vez de mostrar o que mostra, né? Mudaria muito. Alguns programas de televisão que se colocar lá qualquer coisa ruim que vende, se estiver explicando o que significa um chá, porque você tem que tomar, mudaria um pouco, né? Às vezes, a saúde humana, né? É, tem muita... Nossa, na natureza tem muita coisa, né? Tem, muita coisa. Tanto que, assim, muitos medicamentos, eles são de origem na natureza. Na natureza. Depois tem um processo de industrialização e tudo, mas... É, vão buscar na natureza. Tanto que a Amazônia é muito... É rica, milionária. O mundo inteiro está de olho nas coisas da Amazônia, né? Os japoneses, né? Então... Acha que é bonito? Não, lá tem riqueza. Mas eles reconhecem o valor, eles reconhecem que existe muita coisa que está descoberta ainda também. Tanto é que tem algumas patentes no Japão que só tem no Brasil. É. Só tem no Brasil. Exato. A Amazônia é roubada há anos e anos atrás, né? Não tinha nem nascido, já era roubada. Nós também, né, Ana? Eles já não tinham... Eram roubadas todas as riquezas. A riqueza é da flora, de tudo que tem lá na Amazônia, é rica. Nós podíamos ser independente há muitos anos. E aí o estrangeiro vem, pega essa matéria-prima, transforma essa matéria-prima e vende de novo pra cá num preço altíssimo. Vezes mais. Aí nós dependemos de lá, de um produto que é nosso. Exato. E a cada vez que você vai reestudando uma planta, você consegue descobrir uma nova característica, uma nova ação farmacológica nela. Exatamente. Deu exemplo do próprio. Do da safrão também. A cor. Sim, a cor. Tem tanta coisa boa e as pessoas não sabem. É. Um dia eu trouxe aqui no programa a doutora Nair Guimarães. Eu conheço planta, ela tá sempre no viveiro municipal, ela faz geleia de jambolão, experimentei. As pessoas precisavam aproximar um pouco mais dessa natureza, produto natural, como encontra na farmácia da terra, né? As pessoas deixaria às vezes de usar um medicamento um pouco mais forte, principalmente as faixas pretas da vida. Metaboriana, da jabuticaba. Tem algum produto que vocês gostariam de falar que é interessante? Nossa, tem muito. Assim, falam pra mim o dois, três, que são o mais procurado com vocês. O mais procurado é o C2, o colágeno tipo 2, que é específico pra articulação. Pra dores articulares, alivia bastante, aumenta a mobilidade, a flexibilidade. A amplitude de movimentos. É, assim, fantástico. E vem pra... Esse é o campeão. Esse é o campeão. E esse produto, ele é um alimento. Não precisa de receita. Ele começou na manipulação e foi tão bem, fez tanto sucesso, porque fez um efeito muito, muito importante, positivo, que a indústria farmacêutica começou a produzir. Então, foi uma coisa inversa, né? Esse é o inverso da manipulação, né? E aí, o colágeno tipo 2, é assim, ele vem pra substituir a glucosamina e a chondroitina, que muitos médicos recomendavam, porque só existia isso, né? Pra artrose, artrite. E com uma vantagem de ser muito menor a dose, a cápsula muito menor, muito mais fácil de tomar. Toma um por dia? Um por dia. Um por dia. Isso é uso contínuo? Uso contínuo. Porque a gente vai perdendo, né? A gente vai perdendo colágeno. Então, tem que suplementar. E não é por pouco tempo, não. É pra sempre. E não só a terceira idade, né? As pessoas mais velhas, que sofrem artrite, artrose, mas também os atletas. Pessoas que praticam exercícios físicos com grande impacto. Muita desgaste, né? Hoje, o crossfit, né? Que é um exercício super conhecido. É um exercício de grande impacto. Você força. E pra lesionar é muito fácil. Então, os jovens também tomam. Jovens também. Também. Porque é pra proteger a articulação. Pessoas que fazem musculação. Não podem se preocupar só com o músculo. Mas sim com os ligamentos. E o C2, o colágeno tipo 2, ele consegue atuar de uma forma bem importante. Bem positiva. Nesses casos. O segundo mais vendido. O segundo mais vendido é o Biosil, né? O Biosil seguido do Morosil. É Morosil, mas ainda. Morosil com emagrecimento. É. O Morosil é um produto 100% natural. É um extrato da laranja Moro. Que é uma laranja vermelha italiana. E tem uma ação de conseguir fazer queimar, principalmente, gordura abdominal. E até gordura no fígado. É muito importante. Azebatose da vida, né? A esteatose. É muito importante. Ela pega aquela gordurinha localizada e coloca na circulação pra ser queimada de novo. Tanto que é super benéfico pra pessoas que têm colesterol, triglicerídeos. São sucintas a desenvolver essas patologias. Sim. É muito bom. E quando você começa a tomar... Como que ele chama? Morosil. Morosil. Você começa a tomar, você começa a ver efeito por quanto tempo? Ai, precisa de uns 30 dias pra perceber a diferença. E essa medicação pode tomar durante um período... Pode. Pode uso contínuo. Tá vendo? Esse tipo de informação vocês não têm. Olha o que que tem dentro de uma farmácia de manipulação. Por isso que eu tô perguntando da medicação específica. Por quê? Às vezes a pessoa não tem essa orientação. Não sabe que lá tem isso daí. Tem uma coisa muito importante que a gente começou a trabalhar recentemente. E importante pra pessoas que têm psoríase. Que é um óleo com ação anti-inflamatória e cicatrizante. Até a Jéssica fez o trabalho de conclusão de curso dela com esse óleo. Chamado óleo canabinoide. E apesar do nome... Ele não tem... Ele não é derivado da cannabis. Mas ele tem uma estrutura química parecida. Então, por isso que se chama assim. Mas ele é 100% natural também. Ele não é vioral. Ele somente usa o tópico. Tópico. Que é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Mas tem um... Tá tendo um resultado muito efetivo pra pessoas que têm a psoríase e dermatite tópica. Ele tem uma ação cicatrizante poderosíssima. Que a psoríase é caracterizada pelas placas avermelhadas. Aquele grosseirão na pele. Ele reduz uma proporção de 95% essas placas. As pessoas não têm essas informações. Sendo que a opção terapêutica é corticoide. E corticoide não é bom ficar passando na pele sempre. Porque afina muito a pele. Vai provocar alterações que mais pra frente vão prejudicar. Então, é uma opção maravilhosa. E é uma coisa assim que tem que ser... E é brasileira. Difundida. É brasileira. Nossa, tá falando a flora brasileira. Por isso que eu tinha essa vontade de trazer vocês aqui. Eu gosto do assunto porque as pessoas não têm essa informação. A pessoa vai muito nessa farmácia convencional e sabendo que na farmácia de manipulação você encontra uma medicação preventiva mais barata. E você não vai ter efeito colateral tanto quanto de um remédio químico. E assim, foram três medicações que ela passou. Eu conheci a um desse emagrecimento que eu já vi pessoas usar. Tem um efeito muito bom. Então, eu estou aqui de testemunha falar que vale a pena a você conhecer uma farmácia de manipulação e conversar com as atendentes. Quer tirar uma dúvida maior? A farmacêutica está no balcão, se chama a Ana lá do fundo e vem conversar. Eu aqui na matriz, a Jéssica na filial, lá na cidade de Nova. A filial, que endereço que ela está? Ela está localizada na Rodolbudão, número 1352, na Cidade Nova. Ao lado, elas em Total Modas. E a do centro, na rua? Santa Bárbara, 327, ao lado do cartório de Nova. Vocês fazem a entrega, né? Sim, fazemos a entrega, sim. Santa Bárbara, americana e todo o território nacional. Verdade. E eu acho legal, porque eu faço uma medicação para minha mãe, deixo lá, pago, vai entregar para minha mãe. Porque, às vezes, você não tem tempo de levar no dia, né? E ela tem que tomar a medicação, faz essa entrega aí. Então, tem essa facilidade também. É isso mesmo. Ana e Jéssica, vocês têm mais alguma coisa para falar da farmácia de manipulação? O que ficou, que você gostaria de estar passando? Ah, e tem um outro produto que é muito interessante. Eu gosto disso. Eu gosto disso. A gente vai ter falado mais sobre esses produtos. Que é o Imunotf. Ele é um produto que aumenta a imunidade. Começa a aumentar já em 24 horas a imunidade. 24 horas? Então, assim, tem uma importância muito grande, né? Olha aí, para essa situação da pandemia que passou. Nós não escapamos dela ainda, tá? É. Então, o seu organismo tem que estar preparado. Acho que essa pandemia veio para todo mundo ficar mais atento com a saúde, né? É se preocupar mais em se proteger, em se cuidar. E o imuno é uma solução rápida. Vocês conseguiram escapar da... Sim. Eu também não tive. Eu tive. Eu tive. Eu não tive. Mas é uma coisa, assim, que a gente não está livre, né? Mesmo tomando a vacina... Não, mesmo hoje ninguém está livre, não. Está morrendo gente ainda. É importante para os sintomas serem mais brandos. É isso. E a gente conseguir passar sem muito sofrimento. Mas se você tem uma imunidade... Fortalecida, é muito importante. Menos os efeitos, menos o sofrimento. E essa medicação você toma também uso contínuo ou você toma um período para? Como que funciona? Você pode tomar um período, né? Num período mais crítico, por exemplo, no inverno. Pessoas com asma também se beneficiam muito, bronquite. Qual que é o problema respiratório? Como que chama essa medicação? Imunotf. Vocês que vão querer comprar, não vai lembrar o nome. Imunotf, chega lá com a Jéssica, com a Ana, com as meninas, ó, eu quero a medicação para aumentar a minha imunidade. Isso. Para ser orientada sobre essa medicação. Temos uma fórmula única. Até para a criança. Exato. Nós temos uma formulação única, que é o Imunoprotect. Você encontra na terra, que é uma associada, tem o própolis, tem o Imunotf. Uma fórmula completa. Muito bom. Ela devia ter falado mais de medicação específica. Vocês falaram o efeito, o que faz. Eu acho que ia ser até mais produtivo até, né? Mas eu queria saber sobre a farmácia, mas a gente pode estar conversando mais sobre o medicamento específico. Um dia vocês voltam, traz nomes de, sei lá, 20, 30 medicações. Nós vamos falar dessas medicações para as pessoas conhecerem. Porque é assim, Ana, eu sempre peço para compartilhar. Eu tenho meu Facebook, eu tenho a página Momento Saúde. Nós temos aqui o SB, que tem 40, 50 mil seguidores, eu acho. Ou mais. 90. Olha lá, Erso. Falando 90 mil. Então, muitas pessoas, por exemplo, está vendo, às vezes não questiona, mas está vendo, está entendendo o que a gente está passando. Mas tem muita medicação que vocês têm dentro da farmácia e as pessoas não têm conhecimento. É verdade. Tem muito, muito. Isso seria interessante um dia a gente fazer para a gente falar só sobre essas medicações. Eu, nada de químico. E deixa eu perguntar uma curiosidade. Existe médico que tem uma resistência com a farmácia e manipulação ou não? Antigamente tinha. É, está diminuindo bastante. Diminuiu bastante. Diminuiu bastante. Porque, assim, a gente faz também um trabalho de divulgação, né? Junto à classe prescritora, aos médicos, aos nutricionistas, até veterinários também, os orto-moleculares também. Então, já diminuiu bastante essa resistência. É por falta de informação mesmo, né? E a gente leva essa informação para mostrar todo o potencial que a farmácia de manipulação tem. E como pode ajudar, né? Porque, às vezes, o médico fica até sem opção muito de tratamento. De prescrição. Então, é importante, né? A gente tem muita coisa para somar. Tem. Eu gosto disso, eu gosto de medicação, de produto natural, né? E eu acho que isso nós vamos ter que fazer. Pegar um dia, sei lá, você escolhe 30, 40 produtos. Uma fala de um, outra fala de outro. As pessoas conhecerem o que nós temos aí para a prevenção da saúde. Sim. Combinadíssimo. Combinado. Combinado. E você, Jéssica? Você está lá na farmácia, você está com quantos funcionários lá já? Ai, hoje nós somos em mais ou menos umas 30 pessoas. Nas duas juntas. Nas duas juntas. Nas Zona Leste, você está com você. Nas Zona Leste, nós somos em três. Eu sou farmacêutica, responsável e mais duas atendentes. Pessoal da Zona Leste aí, né? Que queira conhecer a farmácia de manipulação, procura pela Jéssica aí, ó. Serão muito bem-vindos. E tira as dúvidas. É Rua? É Rua do Algodão, 1352, Cidade Nova. Ana, obrigado. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Jéssica. Imagina. A gente te agradece. E já fica esse compromisso comigo. Vocês, a gente vai marcar aqui, sei lá, um mês, dois meses, vamos falar sobre a medicação específica que você tem. Tá bom? Tá ótimo. Combinado. Agradeço por ter aceitado o convite do Momento Saúde. Nossa, agradecemos muito o convite, viu? Muito adoroso. Agradeço. Fica aqui mais um Momento Saúde pela TV SB Notícias de Santa Bárbara do Oeste. Fica aqui mais um mês.